Em visita às unidades de saúde, o Sindicato dos Médicos de Brasília esteve na tarde desta segunda, dia 3 de agosto, no hospital de base para ouvir pacientes, médicos e a direção do hospital sobre o serviço prestado. Do ponto de vista da população, a coisa não está muito boa. Péssimo, demais. Porque a rede pública, quem depende dela, morre. Péssimo, péssimo. O governador, inclusive, podia dar uma voltinha aqui, né? Dá uma olhada aqui no pronto-socorro, aqui no Rádio X, tomografia. Claudilene ficou mais de três horas aguardando ser atendida e decidiu ir embora. Eu estou indo embora, o hospital não sabe que eu estou indo embora. Eu estou indo embora, minha ficha ficou lá dentro, eu não vou esperar mais. Eu tinha que fazer uma tomografia, está lotado. Eu estou indo embora. Porque eu não vou ficar aqui até amanhã, sei lá, para fazer uma tomografia. Então, está uma pouca vergonha isso aqui. Jackson estava acompanhando o colega de trabalho que demorou quase quatro horas para ser liberado. Mas já vim com encaminhamento, já foi entrar direto. Do agarrão, já mandaram para cá, já foi entrar direto. E demorou isso tudo? Isso tudo. Valia que ele chegou aqui de manhã para fazer a ficha sem encaminhamento. Está desse jeito. E o presidente do Sindicato Médico DF, Gutenberg Fialho, fala que a situação não mudou. Continua com a carência imensa de médicos, falta antibióticos, falta medicamentos básicos, falta, por exemplo, o Brasil, que é a medicação simples. Paciente com quadro infeccioso de apendicite agudo, com diagnóstico firmado, há 24 horas, ainda não foi operado. Paciente indo a óbito porque não consegue realizar cirurgia. Então, a situação caótica permanece. Nós temos um instrumento que o governo está usando, que é o SIGA Brasília, que não bate com o número de plantonistas que tem no hospital. Nós entramos no SIGA Brasília hoje. Tem três médicos instalados no trauma, no setor de trauma do hospital, na unidade de trauma. Só tem uma médica escalada. A Secretaria de Saúde informou que tem trabalhado para melhorar as instalações e o abastecimento da rede. Nos informou em nota ainda que, desde o ano passado, equipamentos tiveram manutenção interrompida e que estão sendo corrigidos de forma gradativa. Sobre a falta de médicos, apenas um atendeu na clínica médica e os outros dois apresentaram atestado. Sobre os remédios, de um total de 750 medicamentos, 65 estão em falta e em processo de aquisição.